A gente vai começar do mais recente, que é o 3.3, que acaba de sair, certo? Sim, o 3.3 é o nosso último EP. Ele faz parte do nosso disco 3, que a gente decidiu dividir ele em quatro bloquinhos de três músicas cada. E ele é o nosso xodózinho do disco todo. Esse 3.3 é o nosso xodózinho. Ele é um estilo muito diferente do que a gente tem feito até aqui. A gente é conhecido, se consagrou aqui na cena do Brasil como uma banda de rock. E esse 3.3, na verdade, ele passeia por outros estilos. Tem um reggae, tem uma música mais indizinha. E aí tem um pop, que a gente nunca achou que teria coragem de lançar algo tão pop com essa banda. Mas acho que faz muito parte do espírito desse disco novo da gente. Vamos fazer coisas mais eletrônicas também. Vamos tentar fazer as coisas no computador, porque era também outra coisa que a gente tinha muita resistência.